Olá, estamos de volta com informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Neste momento ela está reunida com o presidente americano Barack Obama. O encontro ocorre na Casa Branca e logo mais os dois presidentes vão fazer uma declaração à imprensa sobre as relações entre os dois países. A intenção do encontro dos dois presidentes é a retomada do diálogo político e principalmente a ampliação das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O repórter Paulo La Sálvia está em Washington e traz outras informações. Estão previstos anúncios em ciência e inovação, além de educação técnica. Na área educacional também é esperada uma expansão do programa Ciências Sem Fronteiras. Os Estados Unidos são o maior destino internacional de estudantes brasileiros com mais de 22 mil bolsas em universidades americanas. Brasil e Estados Unidos também devem acertar um posicionamento comum sobre direitos humanos em organismos internacionais e harmonizar a previdência social entre as duas nações. Outra expectativa é em relação à abertura do mercado americano para a carne bovina brasileira. Dilma Rousseff e Barack Obama também devem acertar uma posição comum em relação à conferência sobre o clima que ocorre em dezembro na cidade de Paris, na França e vai discutir ações concretas dos países para enfrentar as mudanças climáticas. De Washington, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia para a TV NBR. E a NBR vai transmitir ao vivo de Washington a declaração à imprensa da presidenta Dilma Rousseff e do presidente americano, Barack Obama. Os discursos estão previstos para meio-dia no horário da capital dos Estados Unidos, uma da tarde no horário de Brasília. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.